Três coisas que você nunca pode falar para um mecânico quando você chega numa oficina. Galera, pega essas dicas aqui que são valiosas, é gratuita, vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Se você gosta do conteúdo que eu coloco diariamente, não esquece, mete o dedo no like aqui, que é importante para a gente. Desce aqui embaixo, se inscreve no canal e assina o sininho das notificações, para você receber o conteúdo novo que eu coloco diariamente. A primeira dica é o seguinte, sempre que você chega na oficina, você tem uma ideia mais ou menos de onde é o problema. Por exemplo, você acha que o problema está ali nos cabos de vela. Aí chega lá você com os cabos de vela na mão e fala, ó, eu acho que os problemas é no cabo de vela. Aí você entrega para o cara, o cara vai lá, troca a vela e o carro continua com o problema. Responsabilidade de quem? Sua. Porque você falou aonde estava o problema, né? Você quis agilizar e saiu prejudicado. Se ele quiser te cobrar pelo serviço, ele tem razão de cobrar, porque você disse aonde estava. Então não faça mais isso. Essa é uma dica valiosa. Segunda dica, presta atenção, hein? Toda vez que você chegar na oficina, fale que está com pressa. Quanto tempo vai demorar? E não fala, ah, tá bom, vou te dar mais tanto de prazo, não. Não, mantenha o prazo que ele deu. Porque quem chega sem pressa, sempre vai ficar por último. O carro ia ficar duas, três horas, um dia lá, vai ficar uma semana porque você falou que não tinha pressa, hein? Presta atenção. Última dica. Quando o cara te der o orçamento, não fale que está barato. Nunca fale. Presta atenção. Todo mecânico tem uma margem. Ele sabe qual é a margem que ele pode negociar. Então, por exemplo, se ele falar que vai custar pra você 300 reais pra fazer essa manutenção aí na injeção aí, alguma coisa que ele vai trocar. 300 reais. Dá uma choradinha. Não dá pra fazer 280. Não dá pra tirar 10% aí e tal, que eu tô meio apertado. E seja justo. Não vai querer jogar lá embaixo também porque não é justo e o cara não vai fazer. Eu tenho certeza que com essas três dicas aqui, ó, você vai sair nadando de braçado em qualquer oficina hoje. E você gostou do vídeo, ó, like no vídeo que é importante pra nós aí. Assina o sininho das notificações porque o YouTube não tá entregando todos os vídeos justamente por conta disso. Todos os dias tem vídeo novo aqui, hein? Um abraço e até o próximo.